BINGO! Olá pessoal, bem vindos ao Googames e bem galera Hoje eu entrei aqui no mapa do Do Dogemito BR Quando eu vou ir na TSG daqui a pouquinho Mas basicamente sabe aquele Minecraft Playstation 3D Um que fica escrito nos menus e pá Alguma coisa bugou e ele ta escrito na minha tela agora E eu to no mapa Bugado né? Aqui eu aperto aqui e o coisa não sai O bom é que tipo Serviu para a série do BuggyCraft voltar depois de meses né? Deixa eu ver, vamos ver se eu aperto o menu e sai Ah apertei o menu e saiu, droga véi Mas basicamente vocês viram que tava bugado né? E finalmente consegui desbugar Porque senão ia atrapalhar a minha visão Mas basicamente foi isso né? Esse vídeo ta saindo depois das 100 camadas de linha no Paint né? Que vídeo épico aquele né? Na verdade eu nem gravei Eu to gravando isso daqui um pouquinho depois de sair o vídeo do Do TSG copiado né? Mas basicamente o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado BuggyCraft voltou talvez né? Mas então foi O bug foi esse Espero que vocês tenham curtido Até o próximo Tchau 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 Tchau